Olá, terceiro ano! Vocês estão preparados para mais um dia de estudos? Muito bem! Hoje, quarta-feira, 3 de junho, tá? Vamos para mais um dia de aula e hoje nós vamos para a nossa aula de geografia, tá certo? Onde vocês, na aula passada, fizeram atividade na folhinha sobre agricultura, sobre pecuária, né? Sobre extrativismo, né? Fizeram atividade bem legal, tá? Que quinta-feira a tia vai receber essa folhinha, tá bom? E hoje nós vamos continuar, tá? Nossos estudos, continuar falando sobre as atividades, sobre o trabalho no campo, tá certo? Então, vamos lá para mais uma atividade, tá certo? Muito bem! E para começar hoje a nossa aula, nós vamos falar sobre alguns produtos, alguns alimentos que nós consumimos no nosso dia a dia, tá? Então, olha só quanta coisa a tia trouxe para mostrar para vocês. Olha só, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre agroindústrias. Alguém já ouviu falar em agroindústrias? Nunca ouviram falar? Ah, muito bem, já ouviram falar, escutei alguém falando aí. Isso! Água indústria, então, o que que eu trouxe esses alimentos aqui, ó? Olha só o que que eu trouxe aqui, né? Olha aqui, ó, trouxe açúcar, trouxe orgute, trouxe aqui margarina, tá? O que que isso tem a ver com a agroindústria? Hum? Tudo! Por quê, gente? Porque os alimentos que nós consumimos, tá? Eles passam por processos, né? Por processos de industrialização, não é? Até chegar a forma de ser consumido, tá? E a agroindústria, elas, vamos estar falando agro, né? É a ver com a agricultura, né? E indústria. Então, a agroindústria, elas instalam-se no campo para ficarem perto, pertinho, próximas às áreas de cultivo, tá? Criação, no caso, se for animais, né? Ou extração de elementos que eles sejam necessários, tá? Para a fabricação do produto, tá bom? Então, por isso que elas ficam instaladas próximo ao campo, tá? Por quê? Para ficar perto da sua matéria-prima, tá bom? Então, aqui, ó, esses produtos que eu trouxe para vocês aqui, eles têm uma matéria-prima, tá? Eles passaram por um processo, tá? Até chegar a essa forma para ser consumido, tá? Por quê? Porque eu não vou encontrar o açúcar desse jeito, a natureza, eu não vou encontrar o iogurte desse jeito, a natureza, eu não vou encontrar uma linguiça, eu não vou encontrar uma margarina, vou encontrar, assim, a matéria-prima para poderem serem feitos, tá? Então, essas indústrias, as agroindústrias, né? Elas transformam a matéria-prima, tá bom? As matérias-primas em diferentes produtos, tá? Por exemplo, as usinas, né? Elas transformam a cama de açúcar em açúcar, em álcool, para combustível, o álcool que nós usamos nas nossas casas, tá? Então, elas fazem esse trabalho. Há também os frigoríficos, tá? Que eles processam as carnes, né? No caso aí dos animais, né? E produzem o que? Linguiças, tá? Linguiças, tá? Ou presuntos. Temos também as indústrias de laticínios, tá? Que utilizam o leite para produzir derivados, como a manteiga, né? Margarina, queijos, iogurtes, tá? Então, vocês observam que passa por todo um processo, né? Até chegar ao produto final para ser vendido, para ser comercializado, tá? Então, as agroindústrias, né? Elas fazem isso, elas pegam a matéria-prima do campo, tá? Para poder transformar em um produto, tá bom? Deu para vocês entenderem um pouquinho, foi? Olha só essa imagem que tem no livro de vocês, ó. Observem, deixa eu ficar mais pertinho para vocês observarem. Que tem no livro de vocês, né? Aqui, todo um processo, ó, aqui, os animais, né? Aqui, ó, no campo. Aí a pessoa vai, tira o leite. Esse leite é levado, tá? Para a empresa. Onde lá vai ser pastelizado, né? Processado, trabalhado para que seja... Para que fique bom para o consumo. E, em seguida, ele é transformado em vários produtos. Tá? Para serem vendidos, tá? Então, aqui eu tenho um exemplo de uma agroindústria, certo? Além disso, nós temos também, pessoal, as agroindústrias familiares, tá? Que produzem desde sucos, tá? E geleias, como polpas, né? Como as frutas dos palmares, até queijos, requeijão, manteiga e outros derivados de laticínios, tá bom? Então, são indústrias, né? Que trabalham a família. Onde a família, mesmo na sua propriedade, elas fabricam esses alimentos para serem vendidos, né? São indústrias pequenas, tá? Não tão grandes, tá certo? Então, vocês viram como a importância da água indústria para a nossa vida, para a vida das pessoas, tá? Para o nosso dia a dia, tá bom? Então, vocês em casa vão fazer uma atividade, vai exercitar agora um pouquinho no livro de vocês sobre esse assunto, tá? E sobre a agricultura, sobre a pecuária, sobre o extrativismo que vocês viram na aula passada. Então, a tia vai deixar as páginas lá na plataforma das páginas do livro para vocês fazerem. E na próxima aula, a gente fazer a correção, tá bom? Então, beijo, até a próxima aula!